Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN, Código Tributário Nacional. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias do canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, questão da Banca Ameoski para a Prefeitura de Anchieta e Santa Catarina, cargo auxiliar administrativo concurso de 2019. O CTN estabelece que a União pode instituir temporariamente impostos extraordinários compreendidos ou não entre os referidos na lei, suprimidos relativamente no prazo máximo de cinco anos contados da celebração da paz. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva, e nós temos que completar o conceito do enunciado. Questão positiva, aquela que você tem que encontrar a resposta certa. E a dica do enunciado é a seguinte, ela está falando celebração da paz. Se está falando celebração da paz, nos direciona para algo que seja o contrário da celebração da paz. Essa é a dica da resolução. Mas vamos trabalhar com eliminação. Aí você diz que a União pode instituir impostos extraordinários por motivos de crise financeira. Será que pode? Não, não, não. Se fosse possível, a gente estava perdido, né, gente? Qualquer crise, e olha que não falta a crise, infelizmente, no país, você teria imposto extraordinário. Critérios de discricionalidade, muito menos. Critérios de discricionalidade, quer dizer, a descrição, né, você pode fazer a hora que você quiser. Então, quer dizer que a União pode instituir imposto extraordinário a hora que ela quiser? Pelo amor de Deus. Aí, por qualquer ameaça exterior, ainda que falsa ou infundada, não, né? Aí, no caso de falsa ou infundada, elimina a alternativa. O correto é o gabarito. Letra B de bola. Na iminência ou no caso de guerra externa. Então, você tem a celebração da paz. O contrário da celebração da paz é a declaração de guerra. Então, você tem o imposto inscrito extraordinário de guerra, conforme previsto no artigo 76. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente impostos extraordinários, compreendidos ou não entre os referidos nesta lei, suprimidos gradativamente no prazo máximo de cinco anos, contados da celebração da paz. Tanto, letra B de bola, o nosso gabarito. Tenho certeza que você acertou. Se ficou alguma dúvida, não tem problema. Mande seu comentário. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Muito obrigado por ficar até a final e valeu, valeu, valeu. Tchau.